Oi gente, aqui é a Laura do Sede Chips e no vídeo de hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre o Memonex. Então, para começar, ele é um livro da Ed Toda Positivo e ele é basicamente um livro com resumos que você vai precisar para o vestibular, para o Enem e para esse tipo de coisa. Eu dei um zoom aqui para poder dar para ver melhor. Esse aqui é o Memonex, ele é um livro bem grossinho e ele é um todo resumido aqui, mas ó, ele é um livro que tem, como eu já disse, tem resumo de tudo que é preciso para o Enem e para vestibulares. Então, eu tinha o meu foco era vestibular e eu sei que tem muita gente que é o Enem também e ele se encaixa muito, muito bem. E essa edição aqui que eu tenho é de 2013, mas eu não sinto que está desatualizada nem em nada assim, eu sinto que ela é muito boa mesmo. E o que eu gosto dessa parte de matemática é o final dela, que é uma parte bem difícil de achar em livros comuns, assim, de pré-vestibular, de resumo, que é a parte de polinômios, que tem aqui, e números complexos. Eu nunca tinha ouvido falar dessas matérias antes de entrar no positivo e o Memonex me ajudou muito porque ele está muito bem explicado, ó. Ele está explicado aqui, ó, como resolver, ele tem exemplos, vou mostrar mais de perto, está vendo? Tem exemplos de como resolver certinho e isso que eu gosto nele. É um resumo, mas não é aquele tipo de resumo que tu tira tudo que é importante. Ele tem exatamente o que é essencial para poder saber. O que eu gostava de fazer, com todas as partes, eu pegava fichas pautadas ou sem pauta mesmo, aquelas menorzinhas que tem, e eu prendi elas com o clips aqui em cima da página. Então, por exemplo, essa parte aqui, eu estou falando sobre a Grécia. Então, eu resumia todo esse resumo, eu fazia um resumo ainda maior sobre a Grécia, e eu colocava aqui em cima. Então, quando eu quisesse revisar, ia ser mais fácil ainda. E se eu sentisse que era preciso, tipo, complementar, eu não estava entendendo muito bem, aí eu só lia o que estava escrito no próprio Memorex. A parte de Biologia tem muitas tabelas, e eu acho que isso ajuda muito. Tem muitas tabelas e desenhos também, ó. A parte de Embriologia, na minha opinião, é uma parte bem difícil de ser entendida. E ele ajuda demais, porque olha só, está cheio de desenhos, está vendo? Então, eu não sei vocês, mas eu tenho uma memória muito visual. Então, esses desenhos me ajudam muito. Um exemplo aqui é das fichinhas que eu fazia. Ligações químicas. Aqui está ligações químicas, aqui embaixo, e eu me baseei só no Memorex para poder fazer essa fichinha. E eu só coloquei ela aqui assim, ó, com clips. Coloquei clips aqui. Meu Memorex era gigante, sim. Mas é bom que você pode levar ele para todo lugar, como tem em todo assunto. Por exemplo, vai viajar para a praia, ou quer levar ele para dar uma revisada antes da prova. Ele é muito mais fácil do que levar uma tonelada de resumos e coisa assim. É muito mais fácil levar só um livrinho. Agora, a última coisa é o Memorex, que você tem para comprar no site da Editora Positivo. Eu vou deixar o link para vocês na descrição. Tem um preço normal de R$214,90, mas eu consegui um cupom de desconto para vocês. Então, ele vai ficar R$150,00. Mais o frete, né? Mas vale muito a pena, porque se você pensar, se você for comprar um livro para cada matéria, vai custar muito mais caro, porque livro, assim, é caro, né? Porque tem muito assunto e dá muito trabalho para fazer também. Inclusive, alguns dos meus professores que eu tive no curso positivo, que fizeram esse livro, meu de Geografia, ele fez esse livro aqui. Ele que ajudou a escrever a parte de Geografia, né? Isso que eu acho muito legal também. Então, é, gente. E aí, o Memorex. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só comentar que eu vou responder. E não se esqueçam de usar o código LAUDER30, se vocês forem encontrar. E é isso, gente. Obrigada por ter assistido e até a próxima.